Boa noite a todos, é sempre uma alegria estar juntos, agradeço muito a presença de todos e a confiança que a gente tem tido para vir aqui, dentro de um trabalho mais importante para nós, que nos obriga a estudar, nos obriga a tomar uma disciplina que normalmente a gente ficaria ansioso. E essa leitura que o Valérez fez é sensacional, porque vai bem no caminho do que eu vou falar hoje. Por que eu escolhi esse tema? Se você olha para a passagem do Evangelho, que nós já vamos citar e ler um pouquinho, eu voltei para isso e pensei mais no pedido de socorro nosso, Senhor, Senhor, como nós costumamos fazer nos momentos de dificuldade. Mas, naturalmente, a gente vai falar mais do Evangelho e do quanto que o Evangelho nos apoia, nos dá sustentação desses momentos difíceis que estamos passando, bem na linha do que ele falou na leitura do livro Palavras de Vida Eterna. Estamos num momento difícil e não é o primeiro momento difícil pelo qual nós passamos na nossa vida de espírito. Com certeza, nós estivemos nos tempos de Roma, em algum lugar, com grandes dificuldades. Estivemos na Idade Média, em algum lugar, também com grandes dificuldades. E para nós termos uma ideia dessas dificuldades, eu fui buscar uma história, vocês talvez saibam disso, mas vamos colocar aqui, para a gente se situar. As figuras que eu vou apresentar são somente três, para a gente se situar também. O Império Romano durou cerca de 500 anos, do ano 27 a.C. até 476 d.C. A Idade Média, que é um período que está muito marcado na humanidade por causa das atrocidades que se cometeram, que nós cometemos, vamos colocar o verbo correto, ela durou cerca de mil anos. Sendo que algumas culturas demoraram até mais, se desnudou mais ou menos. Na Espanha demorou mais, no Chapman até recentemente, até a Segunda Guerra Mundial era considerada um país medieval, a Idade Média. Então, vejam vocês que nós estamos vivendo um momento difícil, a gente está pedindo socorro, socorro, socorro. Quem está com pouco de inocidez, porque tem aqueles que estão delirando tanto, que nem sentiram ainda a necessidade de pedir socorro a Deus e Jesus. Porque nós somos uma humanidade muito diversificada de religiões, de escargos morais. Cada um tem o seu momento, o seu time de entendimento das coisas que a gente fala, das coisas divinas. Há um outro caso, que é o que também me chamou muito a atenção. Nós estamos vivendo uma crise de valores. Sempre falo aqui que a sociedade, em grande número, está perdendo a vergonha de ter vergonha das coisas que faz. Tivemos aqui uma palestra, parece que foi o Dr. Babilan, que ele falou como vencer o mal. E ele fez uma explanação maravilhosa a quem tiver interesse, vale a pena pegar o DVD e assistir. Ele coloca a gente até se apoiar em coisas verdadeiras, coisas que dão esperança para a gente. O mal, ele aparece porque as pessoas que praticam o mal aparecem demais. Elas têm todo esquema da mídia aí que mostra os assassinatos, os roubos, os estupros e tudo mais. não mostra, ou mostra muito pouco, das coisas boas que se faz. Aí eles roubam uma fila de uma pessoa que estava passando fome, não sei o que, eu não lembro de estar com aquela pessoa. Claro que a fome está campeã por aí. Mas a mídia tem esse papel, a mídia gosta de sangue e tem pessoas que gostam de sangue também. Então, a gente vê que a crise que nós estamos vivendo, ela é mais do que econômica. Ela é ético-moral. Ela é política também. Ela é ambiental também. E nós somos os responsáveis por isso. Nós todos. Uma outra coisa que me deixou também bastante assustada, quando minha manena me ligou, nós professamos o que que ele ia falar hoje. Eu falei, vamos falar com a hora de morar, minha manena. E veio aquela pessoa que me desculpa, eu soprar no ouvido e falou, falou assim, meu senhor. E aí eu fui calma estudada no evangelho. Como nós estamos perdidos na humanidade. terreno. Vi, saiu umas notícias recentemente, eu fui conferir na internet e conversando com pessoas da área que gostam dessas coisas espaciais. Aquele milionário americano, o dono da SpaceX. 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 Ele está com o projeto de colonizar Marte. Sendo que para colonizar ele mesmo, já fez a proposta, é preciso explodir bombas atômicas no planeta. É admirável. É admirável que nós tenhamos um dono de gente passando uma fome desgraçada. São desgraçadas aqueles que são morrendo de fome, com conflitos e as pessoas que têm tanto dinheiro, inclusive para ser multiplicado por filósofos, cientistas e tudo mais, que isso é um interesse frívoco. E fazer isso levar as pessoas, quem tiver 500 mil dólares pode fazer essa viagem, tranquilo, a partir de 2029. Ou seja, nessa década nós vamos ter, mas já foi mudada a data muitas vezes e não sei. Às vezes eu fico pensando se eu não sou uma pessoa mais conservadora para fazer uma crítica a uma coisa tão moderna. Mas eu não sei se essas coisas tão modernas, elas vão ter utilidade para toda a humanidade da Terra. Não sei. Se fosse para a ciência o objetivo, tudo bem. As pesquisas que a NASA faz, elas têm reflexo em muita coisa da tecnologia moderna. Muita coisa mesmo. Agora, esse objetivo dele é só o interesse comercial mesmo. Então, ficamos assim. Nós estamos vivendo uma época de desafios, de costumes, de mudanças e muitos com pouca perspectiva de vida futura. Nós temos a maior parte dos jovens muito afastados da realidade. Muita gente vive longe das coisas reais, vivendo a sua bolha, ignorando o que se passa fora da bolha, fome. Gente, eu não estou falando só do Brasil não, tá? É todo o planeta. Bem dentro daquilo que você fala. O que adianta a gente gritar, Senhor, Senhor, bater no peito, se a gente não vê quem está passando fome, não vê quem está precisando de um apoio moral, não vê quem está precisando de um conselho que vai mudar a sua vida para melhor, né? Não socorre, mesmo financeiramente ou em termos materiais. O que adianta bater no peito e dizer Senhor, Senhor, até os fariseus fazem isso, né? Qual que é a diferença disso que nós vamos falar agora? Bom, então, a outra coisa que também chama a atenção para a gente ver por que a gente está gritando socorro. Nós estamos na iminência de uma guerra mundial. Existem cientistas, historiadores e ciência política também, que afirmam que na Terra só teve até agora uma grande guerra, porque nunca deixou de haver guerras entre a primeira e a segunda e essa segunda e a próxima terceira. Nós estamos já tendo uma guerra, um conflito? Se não é mundial, eu não sei o que é. O que se sabe é que são doido, um do lado um louco e do outro lado um insano. E nessa terra ninguém tem razão, mas muita gente já morreu e se a coisa vai aos dias de fato, nós vamos ter, inclusive, uma guerra nuclear, porque os dois estão armados. Estão preocupados com eles, não estão preocupados com o povo deles. Eu fui fazer uma pesquisa também sobre os dois países, a Ucrânia e a Ucrânia, e eu vi que na Rússia, a maior parte da população, cerca de um pouco mais de 70%, são de pessoas cristãs. Na Ucrânia, é um pouquinho menos de 70% de pessoas cristãs. Como é que esses países se guerreiam sendo cristãos? Não é uma coisa de louco isso? Por isso que eu lembrei do Senhor, Senhor. É isso que eu lembrei na hora de analisar um pouquinho esse panorama. Mas essa frase, Senhor, Senhor, ela vem no Evangelho de Mateus, esse trecho é bem analisado por Kardec no capítulo 7, uma coisa assim. E ele analisa muito bem, por exemplo, o que fala Mateus, o que fala Lucas a respeito. Então, nós ficamos com Mateus, para não ficar muito distenso. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos desse dia me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônio em teu nome? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Eu então, Jesus falando, eu então direi em altas vozes, afastai-os de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Iniquidade é injustiça, desigualdade, é maldade, é o que a igreja tradicionalmente chama de pecado, não é? Então, Jesus estabelece exatamente o que nós precisamos fazer para sair desse buraco em que nós estamos. Falando de planeta, tá? Então, Jesus falou assim, o que é importante para a gente conseguir esse tão chamado reino dos céus? Aliás, no Novo Testamento, eu fui verificar a palavra conjunto. Reino dos céus é citado 133 vezes. Ou seja, Jesus deu muita importância a isso. Deveria ser o nosso objetivo de vida, de existência. Deveria. Certamente nos comprometemos com isso. Porque tudo o que nós temos que fazer para o nosso crescimento moral, intelectual também, paralelamente, tem que ter esse objetivo. O que a gente vê é essa molecada aí, hoje, e também muitos adultos, que é para nós, né? Sem... Sem... E como seguir? Parece que vai viver só essa vida. Isso é materialismo, gente. Isso é muito ruim. Tira sentimentos de bondade e preocupação com o futuro, com as próximas existências, com as relações. Fazem com que a gente se trate melhor, aliás. A moral e o espírito também é isso. Temos que seguir as leis divinas, as leis morais, para que nós possamos ser felizes. Mas todos. Jesus fala, tem a moral correta, tem aquela pessoa que faz o bem não somente para si, mas para todo mundo. É difícil, não é? Não é impossível. Muitos não conseguiram. Bom... É... Aí o Kardec vai discutindo, né? Quem viola esses pormenores, essas regras que ele deixa, se ele chama menores mandamentos. E que ensina... Daqui a pouco eu falo, vai ser uma pena. Tá? Obrigada. É... Também aqueles, não só quem viola essas regras, para a gente conseguir uma condição melhor espiritual, moral. Mas também aquele que ensina a violar. Olha a responsabilidade que todos nós temos. Todos nós. Tem que estar em casa. Sempre um exemplo. A família se fazer um exemplo. O sacrifício que a pessoa faz, às vezes, as denúncias. Não é? Não é? Mas a gente normalmente esquece e pensa que veio para ser feliz. Então... Eu quero tudo facilitado. Eu quero tudo bom, gostoso, bonito. Bem fashion. Bem fashion. Bem... Bem gourmetizada a coisa. Então, como Jesus fala tantas vezes no Reino dos Céus, a gente vai pensar um pouquinho no Reino dos Céus. Para ver se a gente tem alguma coisa já. Algum caríbo no passaporte para entrar no tal Reino dos Céus. Tem uma narração que está... Uma narrativa que o Humberto de Campos traz no livro Boa Nova. No capítulo 1, as pregações de Jesus. Jesus tinha passado um tempo com João Batista no deserto. João Batista fazendo as suas peridências, as suas orações. Jesus ficou com ele alguns dias, daí depois Jesus então se despediu e foi em direção de Jerusalém. Aí ele chegou em Jerusalém. Não vou entrar em muitos detalhes. Se sentou perto do templo, meio como uma pessoa sozinha mesmo. Ia passando... Ia passando um grupo de sacerdotes e outros, seguidores da lei judaica. E se debatavam com aquele homem, achavam um grupo. Pelo que é narrado. Jesus era muito bonito. E ele emanava uma vibração extraordinária. E isso chamou atenção. Um deles, chamado Hanã, se aproximou de Jesus. Hanã seria aquele mesmo sacerdote que iria condenar Jesus de uma forma absurda e legal, inclusive. Mas, por final, a existência de Jesus. Olha a passagem por aqui. Ele chegou para Jesus e observou que era uma pessoa diferente. E perguntou para Jesus. O que você está fazendo aqui? Eu preciso ler porque a minha memória não é sempre checa. Ele, então, perguntou para Jesus. O que você está fazendo aqui? Jesus falou para ele o seguinte. Estou passando por Jerusalém, buscando a fundação do Reino de Deus. Depois, ele vem dizendo, retocando, orgulhoso, arrogante, autismo, sacerdote. Jesus, humilde e nobre. É a descrição do Péter de Gamos. Ele perguntou, mas que reino é esse? Jesus responde, esse reino é a obra divina no coração dos homens. Foi o esclarecimento que ele deu. Ora, esse sacerdote continuou humilhando Jesus. E Jesus, naturalmente, com sua paciência, tolerância e tudo mais, fez com que esse sacerdote saísse mais bravo do que nunca. E Jesus, então, esse episódio se passa. Em seguida, Jesus ia formar o seu colégio apostólico. Alguns dias depois, ele foi até o lago de Jerusalém, ou Marca da Beléia, ou Lago do Quinerete. Tem vários nomes. Foi buscar os pescadores, o coletor de impostos. Enfim, entre aquele povo mais simples, foi que ele escolheu os seus trabalhadores. Aqui eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Agora vai ser o primeiro. Isso aqui, só para a gente se situar mesmo, porque às vezes falam Galileu, Galileu. A Galileia, bem no norte dessa região de Israel, o clima ali na Galileia sempre foi um clima muito agradável. Tinha, eram bosques, eram pomares, a produção de grãos, de frutas, de verduras. Era muito grande nessa região. Quando a gente vem para o sul, vai ficando tão quente, tão quente, tão quente, que tem esse lago aqui chamado Mar Morto, que é tão saudável, tão saudável, que se você se jogar lá, você não vai afundar nunca, nunca. E o mar da Galileia é de água doce, na verdade é um lago. Então, Samaria, a gente sabe o preconceito que os judeus da Judéia tinham contra os samaritanos, porque eles são dissidentes do judaísmo, eram considerados hereges. Já na Galileia, o grupo era considerado bom, caipira, grosseiro. Ele tinha esse preconceito, até a língua deles era um pouco variada em relação às outras palavras, os dialetos que tinham na região. Então, Jesus foi ali no mar da Galileia recolher, trazer os trabalhadores para si, essas pessoas que a gente conhece, como os apóstolos. A volta do lago da Galileia foi que Jesus pregou a maior parte dos seus ensinamentos e a maior parte das personagens. Gente, então, aqui está a Galileia, a Samaria e Jerusalém. Judéia. Aqui é muito quente. Hálido, tem deserto e tudo. Aqui tem bós, tudo bonito. Mar de água doce ou lago de água doce. A volta tem cidades importantes citadas nos evangélicos. Capernaum, de Zaidá, de Zare, tem Magdala também. Aí, vindo dezembro, a gente vai encontrar um amor aqui. O. É só para a gente se localizar mesmo. Daqui a pouco eu falo disso aí. Bom, gente, então, Jesus, então, constituiu o seu colegiado, né? De espíritos extremamente preparados em maneiras sensíveis, não significa que eles fossem ignorantes, certo? Eles tinham uma coisa importante para a pregação do Evangelho, importante, fundamental, que era o amor. Todos eles. Tinha Pedro e João eram um pouco esquentados e tudo, mas eram extremamente afetivos. Então, eles já eram, já faziam parte dessa equipe imensa que veio com Jesus para poder viabilizar a propagação, a difusão da Boa Nova. Senão, não teríamos como. Eu coloquei esse mapa aí só para a gente imaginar que nós estamos falando do Reino dos Céus. Quando a gente pensa em Reino dos Céus, a gente não pode pensar que seja uma região geográfica. Não existe isso. Os espíritos encarnados que, teoricamente, ou, digamos, num mito que se propagou, eu não sei que onde veio isso, deve ter uma origem, e que o céu está em cima e o inferno está embaixo. Na verdade, pelo padrão vibratório, pela moral dos espíritos em que eles se aglomeram, aqueles que têm um padrão vibratório bom, já têm uma moral desenvolvida, eles vão se agrupar, vão ser identificados, vão se agregar espíritos da mesma natureza. Assim como aqueles que são maus ou que estão sofrendo por situações diversas, cada um vai para o seu ambiente. E vão formar, então, o que a gente chamaria de Céu e Inferno. Mas, na verdade, não existe um lugar onde a gente, que é o Céu, vai embaixo do Inferno. Esse mito do Inferno ser embaixo, dentro da Terra, foi tão forte, tão forte, que uma época na Idade Média, que ninguém entrava em caderno. Tinha mesmo que encontrar o diabo e todos os personagens desse mito. O que eu coloquei aí, só que acendei aqui uma brincadeira. Quando a gente pensa que o Céu está aqui na nossa cabeça, aqui em cima, vocês imaginem uma pessoa aqui. Se ela está aqui, a cabeça dela está aqui, né? O Céu seria aqui. Se ela está aqui, seria aqui. Se ela estava lá, seria lá. Se ela está aqui, seria aqui. E nós estaríamos envolvidos toda a Terra pelo Céu? E o Inferno ficaria onde? A outra questão. A outra questão é se essa disposição do mapa, ela vem depois desses mitos. Muito depois. Esses mitos têm uma parte de origem na Grécia, alguns do Hades e tudo mais. Essa disposição dos continentes, ela só foi conhecida depois, naturalmente, da descoberta dos continentes. Na América do Norte, por exemplo, quando foi descoberta, era o Inicério do Norte, mas o Inicério do Sul veio depois. O que acontece aí? Não existe Norte nem Sul nesse mapa. É uma convenção que nós inventamos. Ou seja, quem está lá em cima, você não sabe se está no Inferno, se está no Céu. E muita confusão surgiu. Vocês querem ver? É tudo confusão. O mapa na Terra poderia ser assim. É o Sol, os geógrafos, os cientistas. Vamos combinar? Vamos mudar um pouquinho? Vamos mudar um pouquinho, porque vamos dar uma chance. Porque o Norte sempre é mais valorizado que o Sul, que os países mais ricos estão no Inicério do Norte. Historicamente, eles estão no Inicério do Norte. Entender como foi sentido a gente imaginar que o Sol está em cima e lá embaixo está o Inferno. Mas essa história do Reino dos Céus durou muito tempo com esse conceito de classificação mesmo. O Inferno morou. Ele é eterno. Não é isso, gente. Não é isso. Kardec, então, diante daqueles itens que dá a passagem do Evangelho que ele cita, Senhor, Senhor e tal, Ele coloca o seguinte. Que nem todos reconhecem a missão de Jesus. E os que reconhecem, aí vem aquela aventura que ele fez. Muitos só falam. As coisas da boca para fora. Ficam inventando desculpas, o desculpismo. Problemas financeiros, problemas familiares. Não tem tempo. Quanto não tem tempo? Para que possam justificar a sua missão diante de uma tomada nova de consciência. É tomada de consciência que Jesus quer. É renovação. A gente fala renovação que é um termo bem abatido, mas é uma mudança que é preciso que se faça. É importante que a gente faça isso. Senão, nós não teremos futuro. Quando a gente fala que a terra vai acabar, depende de nós. O que nós estamos fazendo para impedir que esse planeta já está sufocado de exploração, exploração mineral, florestas e tudo mais. O John apresentou um dado aqui. Está no livro do André Trigueiro, Ecologia e Espiritismo. Ele fala que precisaria de mais um planeta e meio para satisfazer, no momento, todas as necessidades do consumismo dos nossos habitantes. Então, o que nós vamos fazer antes para Marte? Eu não tenho 500 mil dólares. Nem agora, nem em 2029. Ninguém. Isso é para poucos. Isso é uma ilusão. É uma ilusão em que, certamente, a coisa vai sendo passada mais para frente. Então, nós temos que tomar uma decisão. É urgente. Aí, continuando com o Kardec, ele diz que essas palavras eternas de Jesus, elas são verdadeiras. Como é sempre. Sempre. Nós só vamos conseguir ser felizes se nós conseguimos mudar, melhorar. E aí, nós poderemos ter um lugar melhor. A gente já vai falar do Veneno dos Céus. Por que que a gente quer ir para o Veneno dos Céus? Pelo menos, eu quero. Não sei vocês. Bom. Então, não adianta. Não adianta a gente ficar protelando. Pior. A situação vai complicando cada vez mais. Perceberam? Cada vez mais. A gente está enrolado em linhas e a gente vai se mexendo, se mexendo e está se enroscando. Não basta chamar, então, Senhor ou Senhor, para nós atravessarmos vitoriamente essa separação que existe do plano, esse plano inferior que nós estamos, um plano maior, melhor. Lembrando que o livro, a Gênesis, que eu não trouxe aqui comigo, no capítulo 6, no versículo 27, o Kardec apresenta dados de espíritos que a Terra é um dos planetas mais inferiores do universo. Existem outros. A maioria, naturalmente, é superior à Terra. E nós aspiramos um planeta melhor que a Terra. Abaixo de nós, tem alguns, né? A gente não sabe, não numericamente, tem aqueles que estão em situação pior e que aspiram para a Terra. E isso faz parte da evolução que a gente tem para frente, pela frente, em todos os mundos. E isso que é maravilhoso. E maravilhoso porque a doutrina espírita explica isso. Como nenhuma. Como nenhuma. Bom, muitos apelam para Jesus, reclamando socorro e assistência, como a gente está agora, né? Mas, a gente precisa se modificar. O problema da redenção, isso daqui, está... Eu acho que é um livro no Escrino de Luz. No Chico Xavier Romano. Ele coloca o seguinte. O problema da redenção, nossa... Por trás de tudo isso, está a fé sem obras. A fé sem obras, o Tiago, o apóstolo Tiago, diz lá na sua epístola, A fé sem obras é fé morta. Não existe, não tem como nós termos uma fé sem obras. Nós precisamos mais nos braços, Jesus fala em algum momento aí da sua passagem. Precisamos usar os braços, trabalhar, trabalhar pelo melhoramento, a evolução e tudo mais. Mas, ele faz uma observação muito bonita. Nós compreendemos que Jesus admitisse a fé inoperante como penhor de vitória na vida. Se Jesus fizesse isso, não teria descido da glória celestial para o seu convívio humano, testemunhando no próprio sacrifício as suas grandes missões. Jesus, lógico, tinha uma fé incomparável, pois ele veio aqui trabalhar por nós. E ele não se humilhou. E ele se dedicou. Bom, por que Jesus disse que nem todos vão entrar no reino dos céus? Ele explicita em vários momentos da sua pregação, no evangelho todo. Ele coloca... Não é um conflito, como dizem oficialmente, que ele vivia um conflito com os fariseus. Mas, daqui, é simbólico a coisa. Os fariseus muito apegaram essas questões materiais aos cultos externos, tudo da boca para fora, batiam no peito sem o Senhor, como tem uma passagem do evangelho. Não é isso. A nossa evidenção não é isso. E, como eles valorizavam muitos cultos que eles têm, é justamente o contrário do que Jesus pregava. E aí vocês podem lembrar a deslealdade deles, a traição que ele sofreu e tudo mais. Por que nós precisamos, então, almejar o reino dos céus? E o que nós precisaríamos fazer, a gente já sabe. Gente, alguém aqui quer ficar fora do reino dos céus? Não. Não acredito. As vezes a gente sabe de espíritos que desejam o mal. Mas, no íntimo, no íntimo, é porque sofrem. E querem que os outros sofram como eles. Mas, no fundo, no fundo, eles também almejam mudança. Às vezes se sentem fracos. Às vezes se sentem de ajuda. Mas, todos querem. Então, é uma coisa assim. O reino dos céus é onde não tem sofrimento. É um reino de harmonia. É um lugar, né? Onde as pessoas, os espíritos em grandes escadas. Vamos reunir em várias escadas ali. Bom. Então, como andam as nossas obras? Se é sem obras, se é morta. E o que nós estamos fazendo? Eu contei algumas coisas. De algumas palestras também que a gente já assistiu. Um dia, a terra também vai ser um reino dos céus. Vai ser instalado na terra. Jesus tinha esse propósito. Nós também vamos ter aqui na terra um futuro, acreditamos, muito distante. Nós estamos num planeta em transição desde que a terra foi criada. Desde que se ajuntaram os átomos para formar o arcabouço físico da terra. Então, dizer que agora nós estamos em transição é meio de mudança. Sempre estivemos. Só que essa transição não é de um dia para o outro. A gente pode olhar. Vamos olhar para nós, para dentro de nós. Às vezes, para a gente vencer um vício, a gente precisa de uma existência. Um vício. Às vezes, ciúme. Às vezes, inveja. Às vezes, até mais uma. E Deus muito bom, ele dá. Ele dá. Ele parcela nossas dívidas e dá o tempo que nós quisermos. Amélia Domingos Soler diz em um dos livros dela, uma frase belíssima. Eu acho que é um livro que eu estou na Rúdia. Deus não tem pressa. Nós aqui devemos ter. uma das coisas que a gente nota por exemplo, nós estamos vivendo um momento que é outra crise religiosa em que a gente vê correntes religiosas batendo no peito falando de Jesus e se corrompendo pelo dinheiro pelos bens materiais muitas prometendo o reino dos céus a troca de dinheiro nós sabemos que esses espíritos quando desencarnam ficam muito furiosos porque não encontram o reino dos céus e reclamam por terem pago mas isso não interessa para nós a doutrina espírita ela prega, ela propõe mudanças renovação é isso que a doutrina espírita promete nós temos também problemas aqui não vou falar especificamente daqui porque é uma casa espírita é uma casa onde se encontram pessoas que vem da sociedade de vários níveis, classes sociais culturais e tudo mais nós temos aqui temos respeito por todos temos que sem preconceitos porque realmente estamos numa era de grandes questionamentos por causa disso o espiritismo não propõe isso em absoluto importa isso essa mudança que nós precisamos fazer é onde a doutrina espírita investiu e o que nós temos dentro de todas as casas espíritas sempre há problemas também de pessoas que vem aqui na tribula fala, fala, fala sai ali para fora esquece tem outro comportamento aí é fariseu é difícil porque a gente aqui é um ambiente muito amistoso uma vibração gostosa lá fora fica o bicho os desafios estão lá fora a convivência com a família na sociedade e tudo mais não é desculpa não é mas é preciso que se evite isso porque é uma complicação muito grande porque cada um de nós que abraça uma doutrina quando a gente observa em outras religiões a gente risada as pessoas fazem comparações e às vezes ficam em descrédito com aquilo que a gente fala aqui na tribuna aí nós temos todos os problemas que a sociedade tem a inveja, a ciúme todas essas coisas nós temos aqui bom como eu disse é fácil ser espírita aqui dentro da casa lá fora é o desafio que nos espera mas nós precisamos focar no nosso desenvolvimento individual e coletivo é para a gente pensar para a gente não ficar de joelhos em desespero daqui a um tempo que a gente não sabe os mundos que nós vamos ter aí pela frente sejamos fortes o Emmanuel fala que viremos em tempos difíceis na Gênesis também mas o Emmanuel lá no livro A Caminho da Luz ele fala uma coisa muito bonita que nós temos que nos abrigar no Evangelho abrigar não é colocar o Evangelho na cabeça onde está chovendo não praticar o Evangelho é isso dessa mensagem dessa mensagem que eu tinha para você obrigado Amado quando no momento da crucificação prometestes ao bom ladrão arrependido o reino dos céus porque havia o arrependimento de seus delitos e estamos também agora pedindo não batendo no peito como mais um religioso mas como aquele religioso arrependido de suas faltas e não pedimos o reino dos céus mas te pedimos Senhor neste instante ser conosco aqui na terra para que não erremos mais para que as nossas faltas de ontem tão graves não sejam hoje repetidas Senhor ajuda-nos para que possamos ser melhores hoje do que fomos ontem mas queremos Senhor um conhecimento através da doutrina espírita e arrependidos como um ladrão queremos ser melhores amanhã para podermos economizarmos nossos bônus de hora no trabalho que floresce para que sejamos ricos ao despertar no mundo espiritual muito mais Senhor que na economia da terra que possamos pensar que este bônus hora tão importante quando passarmos para o mundo espiritual nos conceda a alegria de ter o arrependimento fortificado em nossos atos Senhor Jesus ser conosco da abençoada doutrina de conhecimento que nos desce oferecermos ser conosco mestre hoje amanhã e sempre arrependidos o o o E aí